A pré-época faz parte disto, é para isto a pré-época, é para testar. Isto é um ataque aqui para o Lyon, com o Rafael Weishman e Nath, de segunda época no Lyon, bola na área. Apareceu fora de jogo, Fekir, tentou o remate e é o golo. Aos 18 minutos marca o Alampique do Lyon, no lance onde toda a defesa do Benfica ficou pedido um fora de jogo. O canhoto Franco Orgeleno acabou por marcar com o remate muito bem colocado. A fugir ao alcance do guarda-redes do Benfica, Júlio César. E está feito o primeiro golo deste jogo de preparação, deste jogo de treino. Aí Lyon, vamos rever a chegada. Eu não sei se aqui à esquerda o Guedes está a colocar em jogo o jogador do Alampique do Lyon. Fica a ideia que está em posição legal, à primeira vista parecia fora de jogo. Grimaldo, talvez Grimaldo, partiu, bateu, golo! Estou lá dentro! Sensacional! Pontapé de folha seca de Grimaldo, Alex Grimaldo. Tinha marcado na pré-época, no primeiro jogo, a porta fechada frente ao Cova da Piedade. Marca aqui de livre, equilíbrio, mais uma valência deste lateral esquerdo. Que grande cobrança de Alex Grimaldo. Notável, notável. Para ele parece fácil a forma como... Não, é notável. A forma como festeja e... Grande golo. Ainda toca na bola, António. Cornet. Muito rápido. Apoio imediato de Jérémie Morel. Cruzamento e grande jogada. É golo. Marca Maxwell Cornet. Uma jogada de entendimento de grande qualidade do ataque do Lyon. E a chegar ao 2-1, a equipa francesa. Assina o golo, Maxwell Cornet. Sai do floco direito. Já está ali o 2-1 sobre o André. Vai acontecer. Ninguém acompanhou. É a referência dos dois médios do Celis e do Samaris. É para isso que estamos na pré-época. É por isso que se vai testando as soluções. É por isso que se dá capacidade competitiva aos jogadores. E isto faz parte. O erro faz parte. Não há acompanhamento. Portanto, os dois médios tinham que acompanhar todos os defesos para a equipa estar em bloco e não estavam. Exatamente. Foi aqui o Grimaldo tentar fechar por dentro. Já foi em recurso. Nem se a Maris, nem se a Maris. Primeiro gol. Lacazette mais pelo meio, mas a pisar muitas zonas. Agora Rafael com alguma passividade também fica. E há penalti. Comitido por Grimaldo. Sobre Rafael. Visão. Diz o árbitro que não há nada, mas Tony Chaperon viu uma falta de Grimaldo. Foi lateral contra lateral. Ali Celis completamente com uma abordagem imprópria. Acaba por fazer uma primeira falta. Eu creio que foi Celis, não Grimaldo. Celis chamado pela primeira vez ao 11. A falta é de Celis. A falta é de Celis. O Grimaldo ainda lá vai também, mas parece-me que é falta de Celis. Aqui está. Chega tarde. Há um salto e ele depois precipitou-se. Acabou por tocar com o joelho esquerdo na perna do jogador do Olympique de Lyon. Julio César vai tentar evitar o terceiro golo do Lyon. Frente ao goleador Alexandre Lacazette. Prepara-se para a cobrança. A estrela da equipa francesa marcou na última temporada 23 golos no campeonato. Aí está o remato. Defendeu ou não? Bola a passar pelo guarda-redes do Benfica e para o fundo da baliza. 3-1. Em meia hora, quatro golos. De penalti, Lacazette faz. A tirar o cruzamento. Guarda-redes falha e a golo. Marca André Almeida. A marcar aos sete minutos do segundo tempo, mas fica alusinado. Fica maltratado o lateral direito do Benfica. Cá está. Cruzamento de Célis. E depois o guarda-redes sai. Chega atrasado e acaba por tocar no jogador do Benfica, que fica muito queixoso. Eu creio que ele estava a sangrar, mas a verdade é que a bola entra. É um erro incrível de Matteo Gorgelan. Acaba por tocar com grande violência em André Almeida.